Música Um cantinho meu lado Esse amor vai alcançar Pra fazer feliz A quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janeira vejo o cocovado Que lindo Que a vida sempre é assim Com você tratou de me nadar O arragar Veio a chama E eu que era triste Distrente deste mundo Encontrei você Eu conheci Oh que felicidade Oh meu amor E eu que era triste E eu que era feliz Que era feliz E eu que era feliz Amém. 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 Oh que infelicidade Oh que infelicidade Oh que infelicidade Oh meu amor 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 Oh meu amor